Fala, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Sendo Investidor. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno e aqui eu compartilho evoluções, experiências, conhecimentos e também informações, beleza? Se inscreva no canal, curta e ative as notificações. Com foco na geração, transmissão e distribuição, a Coppel é uma companhia paranaense e é uma empresa pública de capital aberto, cujo acionista majoritário é o governo do estado do Pará, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista. E esse também é um motivo que afasta muitos investidores por receio de interferência do governo. Porém, a empresa vem se comportando como uma empresa privada, gerando bons resultados. No último mês, a Coppel venceu o prêmio Valor 1000 no ramo de energia elétrica e pretende apostar em novas fontes para o seu crescimento no médio e longo prazo. O anúncio foi feito pelo Valor Econômico durante a 22ª edição do jornal, que faz uma análise dos indicadores de avaliação e resultados, estabelecendo um ranking das principais companhias do país. A Coppel, grande vencedora do setor elétrico do Brasil, foi reconhecida pelo desempenho na sua atuação empresarial e por suas ações de proteção ao meio ambiente, no campo da atuação social e também de gestão da companhia. Nos últimos anos, o objetivo da companhia é estar visando o crescimento das suas operações. Além da tecnologia, a empresa tem investido na sua mão de obra técnica, que isso resulta em mais de 5,6 mil quilômetros de linha de transmissão. E aliado a essa expansão, a empresa tem se preocupado e levado a sério estudos de redução de impacto ambiental, para não havermos nenhuma perda significativa no nosso meio ambiente. Todo esse trabalho vem sendo recompensado pelo reconhecimento das instituições nacionais, do setor e do mercado financeiro. Esse aqui foi um breve vídeo informativo, mas me diz você, o que você acha da empresa? O que você acha da Coppel? Você investe nela? Quantas cotas você já possui? O que você espera aí, mediante ela ser uma estatal, o seu maior acionista é o governo do Paraná. Então, o que você me diz sobre essa empresa, mediante as informações? Se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, curta, não deixa de curtir, porque isso me ajuda bastante, beleza? Então, abraço, ative o sininho e até o próximo vídeo!